Isso, boa Tiago, boa Tiago! Vamos, vamos, vamos! Pro gol, pro gol Dudu! Valeu, volta, volta, volta Raio, cola no seu! Boa, boa, boa Raio, volta no seu! Primeiro gol! No Raio, vai! Opa, boa Raio, volta no seu! Esquertei, esquertei! Boa, Raio, vai! Cita no gol, no gol! Vai, então! Vai, então! No gol, no gol, no gol! No gol, bolacha! Calma, calma! Vai, Galento! Onde o Tiago? No gol, no gol, no gol! Onde o Tiago? Isso! Boa, cara! Boa, Tiago! Vamos, Raio! Vai, vai! Bate agora! Bate agora! Bate na direita, direita! Bate! 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 Vamos, galera! Bate! Vamos, galera! Olha o Jardim lá! Olha o Jardim! Jardim, né? Jardim! 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 Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu ficar lá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Aplausos 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 Aplausos